Aleluia Desfrute da presença do Senhor nesse lugar, querido Fez bem-vindo aqui, Senhor Fez bem-vindo aqui, Deus Aleluia Vamos fazer essa oração em forma de música Sujo e perdido eu estava O Teu amor curou Aleluia Aleluia Hoje sou Teu Filho amado Justificado e livre em Ti Você pode fazer essa declaração, igreja Meu salvador Serei pra sempre Para todos sempre, amém Aleluia Meu libertador Coisa linda, Deus Agora limpo e resgatado Te adoramos, Deus Limpo e resgatado Meu coração se abriu Não vivo mais Não vivo mais Diga, igreja Não vivo mais Pra mim mesmo Sou livre pra viver As duas mãos ao céu Dizendo pra Ele Meu sal Meu sal Pra sempre, amém Pra sempre, amém Meu libertador Meu liber Serei meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu, és o meu libertador, meu libertador, serei uma linda declaração pra Jesus hoje, eu te amarei, de todo o coração, eu te adorarei, e as mãos tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu vem igreja, eu te amarei, de todo o coração, eu te adorarei, e as mãos tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver será razão do teu viver, vamos dizer bem alto, meu Salvador, meu Salvador será razão do meu viver, serei pra sempre teu, meu Salvador, meu Salvador obrigado Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, ó Pai, meu libertador, meu libertador eu te amarei Senhor, de todo o meu coração, eu te amarei, de todo o meu coração, eu te adorarei, eu te adorarei, de todo o meu coração, eu te adorarei, de todo o meu coração, eu te adorarei, e as mãos tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, eu te amarei, de todo o meu coração, eu te adorarei, e as mãos tudo entregarei, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver declara assim, meu Salvador meu Salvador recebe o nosso clamor Deus, a nossa oração, aleluia meu 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 Aplauda bem forte a esse Deus poderoso Foi digno Senhor Foi digno Deus